Como vencer uma negociação? Técnica porta na cara. Imagine que você está andando pela rua e um arrecadador de doações o aborda e pede que você contribua com 50 dólares para a instituição dele. A maioria das pessoas ao ouvir esse pedido vai provavelmente pensar, é muito dinheiro, sem dúvida eu não vou apoiar isso. Mas existe a reviravolta? O arrecadador então diz, está bem, vamos abaixar, que tal 20 dólares? Comparado com o pedido de 50 dólares, 20 parece ser muito mais sensato. O que você não percebe é que o arrecadador está provavelmente agindo com base na psicologia. Ele queria 20 dólares desde o princípio e pediu 50 para conseguir os 20. Psicólogos se referem a isso como a técnica porta na cara. E a técnica porta na cara pode ser sua arma secreta na próxima vez que você quiser um aumento. Você pode conseguir um sim jogando alto no começo para seu chefe dizer não à sua primeira oferta. E assim que você faz uma concessão, ele é mais propenso a fazer uma concessão também e dizer sim à próxima oferta que você fizer. Parece ser irracional, mas dá certo. O segredo é quando você faz a concessão. E aí E aí Obrigado.